Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, tamo começando mais um vídeo, é um pesado aqui na área né E rapaziada, mano, arrumei finalmente o polo aí, o que tava com problema né mano Faz um tempinho aí que a gente tinha parado o polo aí, fiquei acho que uns 2, 3 dias aí com o polo parado em casa Pelo fato que tava com problema ali na parte do pivô, né, do carro E também precisava fazer alinhamento e balanceamento no carro né cara E a gente foi e fez aí, balanceamento, alinhamento e fiz também o pivô né, da roda que tava com problema ali E eu falo com vocês rapaziada que agora ficou bom hein cara, na parte de alinhamento, balanceamento da roda ali ficou top demais O carro tá fluindo muito, e eu falo pra vocês cara, que quando vocês for colocar roda, pneu no carro Faz o alinhamento e balanceamento, porque eu tinha colocado um pneu remolde aí, um pneu novo né cara Eu comprei um remolde novo, não foi um remolde usado Em menos de 2 meses aí com o pivô ruim e sem fazer o balanceamento e o alinhamento Comeu tudo o pneu rapaziada, ficou no arame cara, em questão de 2 meses é muito pouco tempo Pra comer um pneu né, falo pra vocês Então, mano, tem o que fazer cara, senão vocês vão perder o pneu aí rápido, rapidamente E ficou bom hein, nossa, tô curtindo demais agora, agora sim mano Ficou outro carro O carro tá retinho agora mano Sem falar que agora não tá comendo pneu, já tava me preocupando essa parte de comer pneu Porque, pensa, você vai lá e coloca um pneu e gasta tudo O carro come tudo, por conta de pivô, por conta de balanceamento, alinhamento Aí você vai, coloca o outro pneu e acontece a mesma coisa continuadamente assim, sabe Então complica muito mano, é louco rapaziada Pulta muito Mas, vocês podem ver aí ó, solta o volantinho, vai que vai Rapaziada, tamo soltando os vídeos aí, espero que vocês, mano, fortaleça demais Porque eu vi uma rapaziada que se afastou demais aí do canal Eu acho que às vezes, se você ficar muito tempo que você assistir algum vídeo aí As notificações param de chegar, mano Pra vocês Então, muitos que não tá aparecendo nos vídeos aí, muitos que vão perguntar Ô Gá, mas seus vídeos não tá aparecendo pra mim não, cara O que que aconteceu, será hein É por conta de, das pessoas não assistirem, mano Às vezes você deixa assim, assistir um ou dois vídeos aí Fica umas semanas de assistir aí Aí o YouTube, ele identifica que você não tá acompanhando o canal, mano E ele não, tipo, não notifica Ele não notifica você aí dos vídeos novos Então fica ligeiro em questão a isso, mano, fortaleça demais O bolão agora tá bom, hein, cara Já peguei uma rodovia com ele aí, acelerei Vixe, ficou top demais E rapaziada, muitos vão me perguntar sobre Ah, Gá, mas e aí, mano, o pivô que você trocou do seu carro Você pagou muito caro, mano Porque eu tô precisando trocar do meu aí E não sei quanto que fica Não sei quanto que fica o balanceamento, o alinhamento Quanto que ficou essa brincadeira aí de balanceamento, alinhamento E o pivô da roda que tava com problema Rapaziada, falo pra vocês, mano Que pesquisem bem Antes de fazer qualquer manutenção no seu carro Porque eu fui em dois rapazes, né, mano Dois mecânicos aí E um deles cobrou 560 reais Pra trocar um pivô da roda Fazer alinhamento e balanceamento Ô rapaziada, os caras, mano Cê é louco, cara 500 conto Pra trocar um pivô Fazer balanceamento e alinhamento, cara Ô Os caras, então, tá muito fora de De valores Então esses caras perdem muito cliente Inclusive perdeu eu Né, que eu tava precisando fazer Ia fazer tudo isso aí Mas eu não fiz por conta de Do cara, mano Colocar muito valor no preço aí E o preço, mano Inexistente, cara Se fosse um valor justo ali Pra tá trocando 500 conto Tudo bem, cara Mas não é um valor justo O cara cobrou acima ali Não sei porquê E aí eu pesquisei Fui num outro mecânico aí O mecânico já chegou tratando É mó mal Aí já saí já da oficina Fui em outra oficina Né E o cara é super gente boa Né Tratou a gente super bem lá E trocou o pivô do carro ali Cê sabe por quanto, rapaziada Sabe por quanto o cara trocou o pivô No meu carro Por 140 reais Você tá vendo a diferença De um mecânico pro outro Se eu não pesquisasse Fosse no primeiro lá E pagasse os 540 E pouco lá que ele cobrou Mano Ia sair num mega prejuízo Então pra vocês verem Como que funciona, né Cara Esse cara não quer saber Às vezes o cara cobra um valor ali Um valor que não existe, cara Aí o cara mete a faca ali no C Sendo que um outro cobrou 140 reais Pra tá trocando pivô Coisas ali de rapidinho O cara foi e trocou Em menos de Acho que 3 horas aí Acho que foi em menos de 3 horas Eu deixei o carro lá E quando foi Passou um tempo Meu pai já foi buscar pra mim o carro Então pra vocês verem como que Que foi barato, cara O cara comprou um valor super justo Eu super agradeço De verdade Agora Então rapaziada Aí o balanceamento O alinhamento Ficou em questão de 100 reais Né Então tudo aí ficou Ficou na base de 200 e pouquinho aí Mas compensou, mano Olha a vantagem que eu não tive E se eu fosse lá no primeiro lá E pagasse os 560 conto lá Que ele cobrou o meu Mano Ia sair num prejuízo grande Vocês vêem como que é Então você tem que pesquisar muito Antes de fazer qualquer manutenção No seu carro Porque tem mecânicos aí Cara Que quer subir nas suas costas Então tem que ligar em questão De pessoas assim E isso daí você vai encontrar muito É complicado, cara Nossa De verdade, rapaziada Desanime, hein Tem certos mecânicos aí Que não dá nem atenção pra você, mano Vai lá jogando valor Nada a ver Em cima daquilo que você quer fazer E coisas que nem é Pra ser tão caro assim O cara vai lá e mete a faca mesmo Às vezes o cara não foi com a sua cara Eu não sei, mano O que acontece com os caras E cobraram esse valor aí, velho E aí esse mecânico Cobrou 140 conto pra trocar o pivô E mais 100 conto aí Pra fazer o balanceamento e alinhamento Só que o alinhamento e o balanceamento Eu não fiz no mesmo lugar Que eu troquei o pivô Né Porque lá o cara não fazia Ele só era mecânica E eu levei em outro lugar Mas Foi feito aí O carro ficou top demais Nossa senhora Agora sim, mano Agora tô andando tranquilamente Mas Agora quando eu tava com um problema Ali na roda ali Comendo meus pneus Cara, haja dinheiro Pra ficar comprando pneu, né E pneu hoje em dia Tá barato, né Pra ficar comprando um monte Você é louco, cara O pneu subiu demais Então vale muito a pena Você estar fazendo o pivô Do seu carro Balanceamento e alinhamento Não deixe pra fazer depois Porque ele vai comer Tudo do seu pneu, cara É uma dica que eu deixo pra vocês Trocou pneu Não deixe pra fazer Balanceamento e alinhamento Demorar muito, cara Porque come Pivô também de roda Bagaça Tudo pneu Então fica ligeiro Em questão essas coisas aí Pra você não sair No prejuízo, cara Porque sai mesmo, cara Sem dó Mas vai ficar top, cara Você fazer isso aí No seu carro, velho Vai ficar Trabo demais Top E eu tô super feliz Com esse resultado Ficou top demais Nossa senhora O carro ficou Outro carro pra dirigir E o alinhamento Balanceamento Ajuda muito, cara A parte que pivô Também Fica mais fixo No chão O carro Não sei, cara Ele fica mais Fica melhor Pra dirigir Agora quando tá Com alinhamento Balanceamento ruim, cara Pivô O volante Ele fica diferente, cara A rota Você sente que o carro Tá torto Eu não sei, mano É muito complicado E a gente fez isso aí No carro Ficou top demais Então ficou nessa base Aí, rapaziada Passando essa dica Pra vocês Em questão de valores Pra vocês Não pagar Coisas absurdas Aí em alguns mecânicos Pra você estar Mais por dentro Do que é Então são esses valores Rapaziada De Mano O cara comprou 140 conto meu Pra trocar o pivô Então não fica Fora dessa base Fica nessa base Aí trocar pivô Do carro Tem uns caras Que cobram As fortunas Aí Mas é cara Que não tem noção Muito de preço Mas é mais Nessa base Rapaziada E o carro Ficou bom Agora Dá pra viajar Dá pra pegar Uma estrada Aí Ficou top demais É louco Outra coisa Outro carro Totalmente diferente Do que era Você se sente mais Não sei, cara A pegada do volante Diferente Não fica tremendo Não fica balançando O carro fica fixo Então é muito bom Isso Muito top Então mais um vídeo Com vocês Rapaziada Fortaleça demais Deixa muito like Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilha o máximo Que vocês puderem Vai fortalecer demais Essa caminhada nossa Aqui no canal No Youtube Compartilha o máximo Então rumo a 19 mil A gente vai bater Não é muito a pena Não é muito a pena Você está conferindo lá E é isso Rapaziada Espero que vocês tenham curtido Deixa muito like Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilha o máximo Se vocês puderem Vai fortalecer demais Essa caminhada nossa Tamo junto Rapaziada Fui meu Fui meu Fui meu Fui meu